Na última quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a expectativa estava no ar, enquanto o tão aguardado lançamento da WID, Dolph Mini, era revelado ao Brasil. Com Luciano Hulk como mestre de cerimônias, os espectadores aguardavam ansiosos pelo preço oficial deste carro elétrico inovador. No entanto, o que se seguiu foi um turbilhão de surpresas e decepções que abalaram até mesmo os mais otimistas. Por um lado, o anúncio do preço sugerido de R$ 115.800 causou uma onda de choque entre os consumidores, que esperavam um valor significativamente mais baixo, especialmente depois de rumores sugerindo uma marca abaixo dos R$ 100 mil. E como se isso não bastasse, a oferta de um desconto de R$ 10 mil válido apenas até o dia 29 de fevereiro, juntamente com a inclusão de um carregador no valor de R$ 7 mil deixou muitos questionando se o investimento valeria a pena. O resultado, uma reviravolta inesperada que viu metade dos consumidores desistirem do Dolph Mini após o anúncio oficial do preço. O saldo do lançamento, amigo telespectador do canal Hobby de Negócios, ficou em 3.343 unidades vendidas e revela a magnitude do impacto dessa revelação chocante que tinha até a hora do lançamento mais de R$ 6.500 pedidos reservados. Enquanto alguns concessionários comemoram números impressionantes de vendas, outros enfrentam o desafio de convencer os consumidores a investirem neste novo produto a esse preço. E agora, com a poeira abaixando e o cenário se estabilizando, resta-nos fazer a pergunta O que o futuro reserva para o BYD Dolph Mini? Ah, e para título de curiosidade, conforme informação divulgada pelo João Anacleto do canal A Roda, Os três grupos de concessionários que mais comercializaram o modelo chamam bastante atenção Carmais, em primeiro lugar, que é referente às cidades de Fortaleza, Natal e Teresina, com 462 unidades A Saga, que representa Brasília e Cuiabá, 403 unidades E a Parra, que está em Caruaru, João Pessoa, Manaus, Recife e Salvador, com 401 unidades Mostrando que o Nordeste veio com tudo para adquirir esse pequeno Que somente tem um mini no nome, porque vocês viram aqui no canal Robb os negócios A avaliação que fizemos do carro E ele é muito espaçoso, até melhor para o banco passageiro O espaço do que o Nivus e do que o Volkswagen Polo E só pequeno, de fato, apenas a mala E aí amigos, o que vocês acharam dessa notícia? Na queda de pouco mais, por volta de 50% das reservas Deixa aí nos comentários Desde já, nosso muito obrigado E eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau Tchau